Música Brigada Militar de Farroupilha prende menor por tráfico de entorpecentes no bairro Medianeira No início da noite da última segunda-feira, por volta das 18h40, guarnições de serviço da Brigada Militar de Farroupilha Apreenderam um menor por tráfico de drogas no bairro Medianeira Em policiamento ostensivo, as guarnições efetuaram uma abordagem em um jovem que estava próximo à praça do bairro Na ação, foi localizado com ele um tijolo de maconha, totalizando 107,41 gramas Uma balança de precisão e uma quantia de R$ 50,00 em dinheiro em espécie Diante dos fatos, o adolescente de 14 anos foi apreendido e encaminhado à área judiciária Para a devida confecção do registro do ato infracional Veja bem, um jovem de 14 anos, 14 anos já na vida dos entorpecentes Já no mercado do tráfico de entorpecentes Isso não é longe, isso aqui em Farroupilha aconteceu no bairro Medianeira 14 anos de idade, já fazendo parte do tráfico de entorpecentes Realmente complicada, cada vez mais complicada a situação Música Música